No turbilhão do tempo e da memória, sou transportado de volta àqueles dias tumultuados da minha existência. Sou Vincent van Gogh, um nome que hoje ecoa nos anais da história da arte. Minha vida foi uma jornada turbulenta de paixão, cores e desespero. Nasci em 30 de março de 1853, na Holanda, e desde cedo senti uma profunda conexão com o mundo ao meu redor. Foram as paisagens e os rostos das pessoas comuns que mexeram com minha alma. Mas meu caminho para me tornar um artista foi repleto de desafios. Ao me aventurar no mundo da arte, enfrentei rejeição e pobreza. Minha saúde mental foi prejudicada e lutei contra demônios internos. As cores das minhas pinturas espelhavam a turbulência dentro de mim, vívidas e intensas. Num dia fatídico, em 27 de julho de 1890, em Auvers-sur-Oise, França, fui ferido pelas minhas próprias mãos. Alguns dizem que foi uma tentativa de suicídio, outros chamam isso de acidente. A verdade está enterrada sob camadas de dor. Enquanto estava ali deitado, contemplando a noite estrelada, contemplei a beleza e a agonia da vida. Senti-me como se estivesse à beira da eternidade e dei boas-vindas a isso. O céu girava com minhas emoções e as estrelas sussurravam segredos que só um artista perturbado poderia entender. E assim, com o cheiro dos campos de trigo e a memória dos girassóis no coração, cruzei o limiar do desconhecido. Minha arte continua viva. Meu legado está inestricavelmente ligado à minha vida turbulenta. O mundo me conhece pelos meus trabalhos, pela minha dor e pelas minhas cores vibrantes. Talvez, ao contar isso, eu tenha me tornado um eco do passado, compartilhando com vocês a história enigmática da minha existência e os mistérios que envolvem a minha partida deste reino terreno. Vicente Van Gogh Viverberries Amém Viver ao panels Viver Continuando com vocês a